E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo 10, né, Renato? Tudo 10. Por que, Rodrigo? Porque é fevereiro, o mês do nosso aniversário. É o melhor mês do ano. E tem outra coisa em fevereiro, Rodrigo. Tem outra coisa em fevereiro. Muita coisa, mas uma coisa principal. Carnavals. Carnavals, gente. Sim, gente. E o Carnavals, como a gente tá num período de choronavirus, a gente tem que ir por outros meios. Improvisação. É, e quando a gente fala de Carnaval, a gente lembra do quê, Rodrigo? Ivete Zangalo. A rainha do Carnaval. Maravilhosa. Sim. A cantura. Exato, e ela vem trazendo pra gente, né, uns videoclips muito coloridos, muito legais. Muito legal, com coreografia. Coreografia, deixando qualquer um evento de K-pop de um chinelo. Sim, eu queria aquelas roupas do Casey. Parcerias incríveis. Exatamente. Você já falou parcerias? Já falou parcerias, eu acho. Parcerias. Então hoje a gente vai trazer um top 3 da Ivete com parcerias que a gente achou incrível, maravilhoso e colorido. Exato. Pra vocês pularem Carnaval aí em casa. Exatamente. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É verdade. Já ativa o sininho pra receber mais notificações, ok? E coloca aqui embaixo qual o seu livro preferido e outras dicas também, né, Renato? É verdade. Então vamos agora sim, Renato. Bora pro primeiro! E o primeiro, gente, é um aqui que a gente super amou, a gente assistiu esses dias, é um dos mais recentes, a gente não tinha visto. Que é o que tá passando aqui, né? Tá solteira, mas não tá sozinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a rainha. Vai devagar com a rainha. Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Fala devagar com manhinha Fala devagar com manhinha Com manhinha, rainha, manhinha Esse vídeo é da Ivete com o Xande, gente Xande da harmonia do samba Meu, né, lembra? Nossa, que nem fã Pois é, gente Já faz muito tempo isso Mas assim, gente, muito legal os dois juntos Não, muito legal, fora que assim, tem uns easter eggs Gente, muito sensacional, no início ela tá Se mostrando só a boca dela, botando a coisa Eu pensei que era o clipe da Britney Spears Elas tem o meio sorriso assim De Gretchen Mas se a gente parar pra olhar, a gente pode perceber que a Ivete Zangalo Teve inspiração no K-pop Teve inspiração no K-pop No Rebelde Naquela parte da maquiagem ali que brilha na luz azul E tal Exatamente A estrelinha do Xande Da Mia Exatamente Ou será que foi o K-pop que se inspirou na Ivete Ai, então, gente O que vocês acham? Conta pra gente aqui nos comentários Eu acho Eu acho que é uma mistura de tudo, viu? Eu também acho Brasil é o quê? É muita cor É uma diferença Então Vários tipos de pessoas É isso aí Mostraram vários tipos de mulheres Tá incrível Tá maravilhoso Tá colorido Tá empoderado Tá Magnífico E é muito legal, gente E tem o MV de dança, gente Que nem no K-pop Se você quer pegar a coreô da Ivete Exatamente Pra fazer um cover Vai lá fazer um cover da Ivete E marca uma K-pop Que a gente vai ver tudo, tá bom? Com certeza Porque tá chegando o carnaval E a gente quer ver todo mundo dançando Sim Eu queria muito a roupa daqueles dançarinos da Ivete Pra mim sair na rua Eu ia adorar Eu ia adorar Vim até com umas roupas aqui, ó Toda cheia dos passarinhos coloridos Pra mim poder ficar no clima aqui Então vamos pro próximo Próximo Então, galerinha Eu falei da coreografia errada A coreografia desse clipe aqui É desse clipe aqui Da Ivete com o Mizaki Ai, gente E é muito legal E é muito massa O clipe é muito psicodélico A música é muito legal Olha, pra mim O mesmo diretor do MV do Red Velvet Fez esse MV delas Porque olha só Aqui, ó Que psicodélico Muitas Ivetes Muitos deles Psicodélicos Exatamente, gente A música ficou muito legal, né Ficou muito massa Samba do Axé Com o quê? Com funk Com pancadão Ficou incrível Ficou maravilhoso Se você ainda não viu Vai ver, gente E assiste o vídeo da coreografia Que o Renato ganhou É, assiste o vídeo da coreografia O Marco Moki Pop Porque ficou muito legal, gente Sério Porque Renato o quê, Rodrigo? Você que se engana É nome de gente É nome de videoclipe É o videoclipe, entendeu? Entendemos E por causa disso Você tem que o quê? Ir lá seguir a gente No Instagram No Moki Pop Underline Café Exatamente E no Moki Pop Board Ok? Exatamente Pra não ficar de fora De todos os bastidores E algumas coisas estranhas Que a gente possa por lá Tá bom? Exatamente E a gente vai pro próximo MV e último Da nossa dica de hoje Que é o quê, Renato? O quê, Rodrigo? Ivete Zangalation And Nudmilation Ai! Se joga! Se joga! Se joga! Pula do que Nipipaca E esse mesmo, gente Esse vídeo A gente sabe que não é tão recente assim É verdade Porém, toda a vida A gente assiste Toda, 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 toda Que parceria massa Que parceira legal Super correria no supermercado Pra assistir a Ivete Exatamente And Ludmilla Cantando Pegaria aqui o meu miojitos Abriria, jogaria o pó E comeria Assistindo a Ivete E dançando Seria incrível, gente Seria incrível O que vocês fariam no supermercado Para assistir o show da Ivete Com Ludmilla Meu Deus Pois é Põe no comentário O que você comeria? Eu abriria uns salgaditos Aproveitaria para comer E jogar também Pra cima Iogurte Salgadito no iogurte Comeria E jogar um pra cima Ai, gente É muito massa Essa parceria dela Ficou muito show de bola Muito legal A gente sabe que tocou muito Fez muito sucesso Mas assim, ó Continuando os nossos corações Até hoje É verdade É verdade Então assim, gente Anota aí na lista de vocês Põe lá na playlist de carnaval Que a gente quer ver todo mundo Prolando o clipe Ó, aqui tá a coreografia Aqui tá a coreografia Daquele clipe que eu falei Sensacional Exatamente, gente Vai tá tudo linkado Aqui embaixo, tá Assistam, façam cover E marcam a gente, tá bom? Tá bom E também vão lá onde? No meu watchpad, né, Rodrigo? Lê uma bolinha de papel Chamada boa Guardiões de unicórnio Histórias assombradas Vai ler tudo Vai ler tudo E conta pra mim Que vocês estão achando, tá bom? Tá bom E vai pro Chivete E a gente vai ficando por aqui Porque essas são As nossas três dicas de hoje Pra vocês colocarem Na playlist De carnaval de vocês Em breve a gente volta Com mais dicas pra vocês Porque a gente tinha que falar De Ivete, né, Renato? Tinha que falar de Ivete A gente tinha que falar de Ivete Não podia deixar de falar de Ivete Aqui, a gente fala de hip hop O Ivete foi nossa infância Nossa dor de inserção Exatamente, gente Então assim, ó A gente tinha que falar da Ivete E a gente vai falar mais Da Ivete também Com certeza Porque a gente tá trazendo assuntos Diferentes aqui no canal Vocês já puderam perceber E nós vamos trazer muitas coisas legais Para todos os clientes Que é assim como eu falo pra gente Vocês gostam de videoclipes bem feitos Músicas legais Videoclipes coloridos Sensacionais Vamos mostrar isso pra vocês Tá bom? É verdade Às vezes a gente fica só lá no nosso nicho É, olha só que legal, gente Meu, sensacional Massa pra baralho Então todo mundo assistindo E todo mundo comentando Aqui embaixo Head tag Pulando que nem pipoca Tá bom? Tá bom Então gente, se vê E se vê no próximo vídeo Ó a minha máscara de boga esponja Eu rindo e não tava mostrando o negócio E se vê no próximo vídeo